Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui da playlist Harmonia e hoje, já dezembrão, final de ano, eu gostaria muito de agradecer todo o apoio a presença de vocês, a participação aqui no meu canal e para isso, como presente, eu vou fazer análise de uma peça enviada por uma pessoa que está sempre aqui falando comigo em lives, nos vídeos, Hudson Viana ele enviou para mim uma composição dele, chama-se Baby vamos lá curtir a música e depois vamos para a análise Em teu olhar, sinto amor nascendo em mim tantas vezes tentei te achar mas não sabia onde te procurar agora te tenho aqui, bem perto de mim posso sentir o teu sorriso a todo instante agora me diz qual o motivo que eu tenho pra chorar se estou contigo e aí gostaram né? Então vamos falar agora dos aspectos harmônicos das escolhas que ele fez com relação à ordem dos acordes das funções harmônicas logo depois frases e notas importantes então começando agora o tom da peça me maior ó me maior ó me maior se você perceber veja ele vai chega aqui e retoma a mesma ideia do início portanto aqui ele fecha a frase dele a primeira frase e que que ele fez escolhas para essa primeira frase vamos lá ó ele dá em mi termina na dominante então termina suspensivo termina em si maior ó que que vai acontecer depois? ele vai repetir a frase eu confiei justamente uma embaixo da outra para você poder comparar com mais clareza ó igualzinha ah mas Marisa tem uma modificação aqui são pequenas nuances pequenos detalhes que não mudam em hipótese alguma a repetição da frase não é nenhuma variação aqui porque é principalmente o caráter motívico rítmico e das notas de pontuação continuam as mesmas coisas portanto não tem diferença aqui são frases repetidas portanto ó novamente termina na dominante si e vai começar outra ideia musical a partir daí então o Hudson fez uma estrutura que seria a primeira parte aqui que eu vou chamar a um asinho que vai até a dominante tá vendo? dominante aqui suspensivo e repete essa estrutura ó isso são frases repetidas o que que vai rolar agora? agora ele vai dar um contraste e esse contraste começa aqui ó quando ele faz essa passada aqui você fala opa peraí vai vindo aqui opa repete ó ó mesma coisa portanto novamente ele fez uma outra frase que para na dominante para suspensivo vai retomar a mesma ideia compare ó essa ideia com essa é idêntica e vai parar novamente para iniciarmos aqui uma outra sessão uma outra ideia musical que vai ser o refrão então ele fez a repetiu o a foi para uma ideia bezinho tá vendo ó esse aqui é um bezinho para na dominante repete esse bezinho para na dominante de novo então todas as frases são suspensivas pedindo quero mais entra outra frase quero ver para onde vai parar e agora sim entra uma ideia C que é o que ele vai explorar como um refrão vamos ouvir esse trechinho para identificar bem essa ideia estrutural então logo no início ouça a primeira frase dele pode tocar aí produção primeira frase em teu olhar sinto amor nascendo em mim tantas vezes tentei te achar mas não sabia onde te procurar ouviu? agora outra vez a repetição dessa mesma ideia que vem até aqui percebeu né? tudo suspensivo agora veja que barato agora quando ele vai para o bezinho olha como ele quebra o clima agora agora te tenho aqui bem perto de mim posso sentir o teu sorriso a todo instante então essa parte aqui é o primeiro contraste um contraste pelo movimento da linha do baixo percebeu? pelo fato de ir para o modo menor bem legal e ele faz duas vezes agora para finalizar nossa análise inicial aqui vamos para a última etapa o que eu chamei de cezinho curte agora viu? é uma ideia diferente então eu já entendi a estrutura ele vai sempre trabalhar com esses três elementos na música inteira agora vamos entender a escolha harmônica que ele fez então ele está bem apoiado porque esse c vai repetir outra vez ele vai fazer duas vezes agora entendendo as escolhas dos acordes mi maior eu estou em mi maior eu vou pôr em azul aqui para ficar mais claro primeiro grau ele vai para sol sustenido menor sol sustenido menor em mi é terceiro grau logo em seguida do sustenido menor sexto grau gente essa passada é uma grande extensão de tônica muito comum em música popular ó música popular de décadas atrás que é um exemplo Elvis Presley I can't fall in love agora só para relembrar primeiro grau três seis lembrou? sucesso na época e de lá para cá tem um monte de música pop e rock também que faz essa mesma trajetória por quê? porque isso é uma extensão de tônica primeiro grau terceiro e seis eu estou dentro da sensação da função harmônica tônica logo depois eu quero me mexer para onde ele vai? para si quinto grau esse si pede o um pede o mi que vai vir aqui ó essa introdução do quarto grau entre o quinto e um muito rock faz isso é uma coisa meio que idiomática e que de certa forma dilui a tensão da dominante vindo um passo atrás né para a subdominante e só vindo para a tônica agora né Beatles tem isso e aí você fala assim acabou a frase não ele vai retomar porque ele vai para o quinto grau de novo agora sim a frase termina suspensivo agora vamos falar aqui na repetição da frase sobre os aspectos das notas importantes percebe isso aqui ó nota si si, si, sol, do, si percebeu que é o si que fica? a nota importante é o si que vai se prolongar depois percebe mi, mi, ré, do, do, ré, do, si outra vez o apoio é o si teve uma pequena expansão até o ré sustenido aqui mas volta para o si mas volta para o si de certa forma eu estou sustentando a nota si tudo está girando em torno da nota si e agora? si, mi, mi, fá, ré, do, si, do, si, do, percebe? legal né? então já estou entendendo qual é a trajetória e depois do, ré, mi, ré, do, si ó, o si de novo então as notas que realmente importam nessa primeira frase é o si vai para o do sustenido e volta para o si né? então essa primeira trajetória que ele faz ele também executa na primeira vez que ele cantou ó, si, mi, tá vendo? ele chega no mi, expande o mi mas o do é o apoio e depois o si então se você agora observar olha as expansões o si vai para ré sustenido terça acima e o mi vem para do sustenido terça abaixo mas os pontos de apoio mesmo são esses o si, o do sustenido e o si então as primeiras duas essa repetição essas primeiras duas frases aí elas estão mais planas tanto do ponto de vista da harmonia quanto mesmo das polarizações das notas agora quando vai seguir para o que eu chamei de B é o grande momento a dominante si não vai para a tônica mi maior vai para a tônica do sustenido menor que é o relativo da tônica então aqui é a primeira surpresa quando ele pega esse do sustenido menor esse do sustenido na verdade esse monte de acorde são passagem gente ele vai para esse lá maior esse maior é quarto grau Marisa e essa passada aqui passada de baixo não tem esse do aqui na verdade é do sustenido isso aqui é uma passada de baixo com si sustenido é como se eu tivesse do sustenido menor com a sétima maior em baixo ó, si sustenido si natural lá sustenido para chegar no lá essa é a passada eu harmonicamente eu estou indo desse sexto para esse quarto grau isso me lembra michelle dos beatles lembra dessa passada aqui ó exatamente igual e a música pop repete isso muitas vezes ó lembrou então ó aqui estou em Fá menor né Fá menor com Mi ó sétima maior sétima menor com sexta depois ele pega si bemol menor que é o quarto grau então a ideia do Hudson foi a mesma a mesma a descida do baixo do sustenido aqui é si sustenido si natural lá sustenido para chegar no lá então esses indicativos aqui de cifra são apenas para que você tenha noção das notas que ele quer que ressalte no baixo então a gente tem que sempre perceber que tem passagens que são meramente questões que estão tentando cifrar uma passagem melódica e questões harmônicas questões harmônicas são essas aqui ó segue para dominante e repete exatamente igual de certa maneira o que que está em jogo aqui está em jogo essa descida essa novidade de movimento de baixo que não tinha na primeira parte e essa questão de ir para o sexto grau de ir para o menor isso é uma coisa bem legal que o Hudson está mostrando aqui para a gente faz duas vezes essa passada e cai no que eu chamei de C que é o refrão dele quando ele cai aqui ó vamos colocar a harmonia de novo quarto grau quinto grau tudo suspensivo então aqui vai do sexto para o quarto quinto e entra naquela parte que ele vai distribuir durante a música inteira com uma ênfase que aliás dá o nome a própria música quando ele cai em lá maior é quarto grau vai para si quinto agora ele dilui ele não te dá mi maior tônica ele dá o terceiro grau que faz a mesma função de tônica mas bem mais afastado uma passagem dessa semelhante do quinto grau indo para o três você pode achar no barquinho música popular tá lá passagem tá em Fá maior ele faz a passagem do sete pedindo Fá e vai para lá menor terceiro grau então o terceiro grau atua como uma tônica mais leve mas faz a mesma função aí ele cai no seis ó tônica e dominante e repete a mesma frase aqui é bem legal você perceber isso ó quando ele pega isso aqui é uma anacruz e para chegar no Sol do Sol que é a nota importante aqui ele vem para o Fá o Fá fica mantido ó e ele vai cair para o Mi e depois repete então tem uma lógica aqui muito bem feita vamos pegar justamente dessa última frase com o Levale né que é isso aqui ó tá vendo? o Sol Sol Do Do Sol Fá Si maior ó Si Do Re Mi Fá Sol sustenido menor Si Si Sol Fá Mi Do sustenido menor então ele está fazendo Sol Sol Fa Fa Mi bem estruturado e aí volta novamente essa música ela foi muito bem produzida Hudson parabéns pela produção vocês tem aqui na descrição desse vídeo todos os dados técnicos e os contatos do Hudson agradeço muitíssimo a participação de vocês espero que vocês tenham curtido muito vamos dar uma força vamos abrir espaço aqui para vocês apresentarem as peças de vocês o pessoal ó coloquei aqui de novo Mi Maior porque cortou aí do quadro fica melhor para não deixar dúvida um grande beijo em teu olhar sinto amor nascendo em mim tantas vezes tentei te achar mas não sabia onde te procurar em teu olhar sinto amor nascendo em mim tantas vezes tentei te achar mas não sabia onde te procurar agora te tenho aqui bem perto de mim e posso sentir o teu sorriso a todo instante agora me diz agora me diz qual o motivo que eu tenho pra chorar se estou contigo baby eu te amo pra sempre não estou mais só porque você está aqui baby eu te amo pra sempre vem me dar um beijo com som de amor em teu olhar sinto amor sinto amor nascendo em mim tantas vezes tentei te achar mas não sabia onde te procurar agora agora te tenho aqui bem perto de mim e posso sentir o teu sorriso a todo instante agora me diz qual o motivo que eu tenho pra chorar estou contigo estou contigo baby eu te amo pra sempre não estou não estou mais só porque você está aqui baby eu te amo pra sempre vem me dar um beijo com som de amor mesmo em meio a um deserto você sempre está ali pra me amar não importa o tempo estarei com você meu amor nunca te deixarei amor baby eu te amo pra sempre não estou mais só porque você está aqui baby eu te amo pra sempre vem me dar um beijo com som de amor baby eu te amo pra sempre não estou mais só porque você está aqui baby eu te amo pra sempre vem me dar um beijo com som de amor eu te amo